Olá, meus amores! Na nossa aula hoje de História, nós vamos fazer uma revisão sobre os indígenas, né? Sobre os indígenas. Eu costumo falar dos indígenas cantando uma musiquinha, né? Uma cançãozinha que fala, nós somos índios, moramos numa oca, usamos arco e flecha, gostamos de mandioca, andamos muito a pé, andamos de canoa, veja como é, nossa vida é muito boa. Então, é uma música do indiozinho que retrata muito a vida dos indígenas, né? Que eles eram índios e moravam em uma oca. Então, o que são oca? Como que são as ocas? As ocas eram construídas em aldeias. Eles moravam em aldeias e construíam as suas ocas com palha, folhas, madeiras, né? Eles construíram aquelas ocas lindas, grandes, para eles se proteger do frio e da chuva, né? Eles moravam em aldeias e as casas deles se chamavam ocas, né? Igual eu estava falando aqui, como eram as suas casas? As casas não eram construídas de folhas, de cipós, de madeira, de, às vezes, até mesmo de palha. Então, era assim que eles construíam. E nas aldeias existia a caça. O que é caça? Existia um cheque que se chamava o cacique. O cacique era o cheque da tribo, né? Ele comandava e as pessoas tinham muito respeito porque ele era um guerreiro. Então, ele era o guerreiro maior das tribos indígenas. E também existia um outro líder que se chamava o pajé. Ele era um líder espiritual, né? O pajé, ele fazia curas. Ele falava como um xamã. O xamã era como se fosse um deus, né? O deus dos índios era o xamã. Nós temos o nosso deus, deus do luar, né? Deus do céu. E os indígenas, eles adoravam o xamã. Que dava o quê? Sabedoria para o pajé, que era o líder espiritual, fazer curas, mandar remédios. Então, essa era a vida dos indígenas. Os indígenas, eles viviam uma vida, eles não tinham preocupação com o dinheiro. Eles se preocupavam mais em ter uma vida saudável, né? Eles caçavam, eles para comer caçavam, precisavam de dinheiro, precisavam de terras. Eles viviam todos livres nas aldeias. Todo mundo era dono de tudo, né? Eles eram livres, eles não tinham interesses. Então, os indígenas, a gente falou muito dos indígenas, eles eram muito inocentes, né? Os portugueses, eles conseguiram enganá-los. E foi lá, pegou a terra, que era o nosso Brasil. Então, a terra, na verdade, pertencia aos indígenas. E chegou os portugueses e tomaram tudo, se aproveitando da inocência dos índios. Então, por que que eles se chamam índio? Porque os portugueses estavam em busca das índias. Quando chegaram, encontrou aquele povo aqui. Um povo que andava nu, né? Não tinha preocupação com roupa, não tinha preocupação com dinheiro, não tinha preocupação com renda. Eles faziam as coisas para a sua própria sobrevivência, para o seu sustento, né? Então, assim era a vida dos indígenas. Os homens saíam para caçar, as mulheres tinham que ficar cuidando da casa, da organização da casa. Não é verdade? Então, para a gente fixar melhor esse conteúdo, vocês vão pegar aí o livro de atividade de reforço. E a tia Mônica vai falar a atividade que vocês vão fazer aí, tá bom? Então, meus amores, voltei, né? E essa atividade, nós vamos fazer ela de dever de casa. No caso, vocês que estão aí, vocês já estão em casa. Mas quando a tia Mônica coloca dever de casa, é porque a coleção só vai ser na próxima aula, tá? Então, para os meninos que estão aqui na sala, eles vão levar a atividade para casa. Vocês vão fazer e a gente vai fazer a correção só na próxima aula, beleza? Então, vamos lá. Na página 160. Abram aí na página 160. Na questão de número 1, escreva nos círculos os materiais com que eram construídos as casas dos indígenas. Então, a tia Mônica já falou aí, como que construía a casa dos indígenas? Era feito de quê? De tijolos? De palha? De madeira? De folhas? De cipós? De que que era construído? Então, você vai dizer aí. Na questão de número 2, responda as perguntas a seguir. Letra A. Como são chamadas as casas dos índios? Então, como que é chamada as casas dos índios? É chamada de casa de albinaria? É prédio? Ocas? Iglu? É como que é chamada as casas dos índios? Letra B. Onde viviam os indígenas na época em que chegaram os portugueses? Eles viviam aonde que eram construídas as casas dos índios? Eles viviam em qual lugar? Agora, quem é o chefe dos indígenas? A tia Mônica também falou. Quem é o chefe dos indígenas? Como é que se chama esse chefe? Na questão de número 3, pinte os quadrinhos das afirmações verdadeiras. Então, só se for verdadeira que você vai pintar o quadradinho. Então, primeira afirmação. O cacique é o líder espiritual. Se for verdade, você vai pintar. Segundo quadrinho. Os indígenas deixaram como herança diversas palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Se for verdade, se for verdade, você vai pintar. Terceiro quadrinho. O cacique é um guerreiro muito respeitado na tribo. Isso é verdadeiro? Se for verdadeiro, você vai pintar. Quarto quadrinho. O xamã está relacionado à figura do pajé? Tem alguma relação do xamã com o pajé? Se tiver, você vai pintar o quadrinho. O pajé é o líder espiritual da tribo? Se for verdade, você vai pintar o quadrinho. Agora, na questão de número 4, é uma resposta mais pessoal, tá? É uma resposta pessoal, mas você vai fazer aí na sua casa. A peteca é um brinquedo que herdamos dos indígenas. Então, quem inventou a peteca, o brinquedo que ele inventou foi a peteca. Muita gente conhece a peteca aqui. Então, ela é um brinquedo que os indígenas criavam. O que você vai fazer? Vai desenhar ou colar a figura de uma peteca. E explique como é a brincadeira. Aí você vai me explicar como é que a gente brinca de pé pé pé. Tá bom? Na página 161, também é de resposta pessoal, beleza? Então, assim, é bem interessante essa atividade. E eu queria que vocês fizessem mesmo aí, tá? Então, é assim, pesquise, recorte e colhe nos quadros abaixo figuras relacionadas à herança que os indígenas nos deixavam. Que comida, que comida que ela é herança dos indígenas? De eu não sei. Então, você vai pesquisar aí uma comida típica do Brasil que é herança dos indígenas. Você vai jogar lá no Google e vai sair pra você quais são as comidinhas. Alguma música e dança. Música e dança. Qual é a música? Quais são as danças? E essa é mais interessante ainda. Palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Então, você vai colocar lá. Palavras no vocabulário português. Herança dos indígenas. Vai sair uma lista de palavras que você vai colocar aí a lista pra gente estar estudando, tá bom? Então, é isso. Essa é a atividade da página 160 e 161, tá? A tia Mônica vai fazer a correção só na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. E faça com muito capricho e carinho, tá? Porque é quase a última atividade de história, tá? Nós estamos finalizando todos os conteúdinhos de história, tá? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração. 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 Um beijo no coração.